Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia 19 de dezembro e eu vou preparar com vocês aqui um almoço completo. E eu vou começar esse nosso almoço pela sobremesa. É a primeira vez que eu vou usar essa forma para fazer o pudim de leite condensado. Esse famoso pudim de leite condensado que todo mundo sabe fazer, mas como eu vou fazer um almoço bem simples e rápido aqui em casa hoje, o Igor quer comer lasanha, né? Aí eu vou fazer um pudim, né? Vou começar pelo pudim, porque o pudim demora bastante, né? Eu não sei se esse vai demorar, porque geralmente na panela ele faz mais rápido, né? No forno leva um tempinho aí. Aí eu já coloquei a minha panelinha ali, ó, minha panela aquela ali da frente, ó, eu vou fazer nela, porém eu ainda não comecei a aquecer a água, porque eu ainda vou derreter o açúcar aqui. Aí é bem simples, viu gente? Eu sigo a receita da caixinha aqui, ó, pudim de leite, e fica lindo, viu gente? Na outra forma que eu fazia, na minha menorzinha, ficava lindo. Vou fazer uma receitinha só, porque aqui em casa só é o Igor, eu e o Igor, e ele não é muito chegado no pudim não, mas pra tardezinho assim vai ficar bem gostosinho, né? Hoje o culto vai ser a tarde, vai ser a noite lá na igreja, que hoje é culto de Natal, aí eu tô com a manhã livre, então vou fazer aqui o nosso almoço, né? Aí aqui, ó, é uma xícara de açúcar, né? De açúcar refinado, que eu vou derreter aqui na minha forma, três ovos, uma caixinha de leite condensado, essa daqui é semidesnatado, mas o resultado é a mesma coisa, viu gente? E a medida da caixa de leite, a gente bate bem esses três ingredientes aqui, que é o leite condensado, a medida da caixinha de leite integral, os três ovos. Bate bem no liquidificador, derrete o açúcar na forma e coloca lá pra cozinhar e vai deixar num tempinho, só que o que eu faço, gente? Quando eu coloco ele pra cozinhar lá na panela, eu já deixo aquela água aquecida, sabe? Quando a água começa a ferver, eu coloco a forma com um pudim lá, tampo, e aí, né, uns 40 minutos, 35 a 40 minutos, eu imagino. Aí conforme ela for cozinhando, eu vou reparando o restante do nosso almoço, tá bom? Fiquem aí, nos acompanham, espero que vocês gostem, se é o seu primeiro vídeo, seja bem-vindo ou bem-vinda, você está na minha toca, já já eu mostro aqui, me mostro pra vocês, tá bom? Vamos lá, meus amores! Vamos lá, meus amores! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Be free Be free With me Be free Be free With me Yeah, let's go Be free With me Oh, come on Let's go Let's be free With me Yeah Be free Be free Be free With me Be free Be free Be free Be free Be free Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. aqui, mas eu tenho essa daqui, ó, e eu ralei um pouquinho de queijo pra pôr em cima, aqui tem orégano, e a massa que eu vou usar, gente, é essa massa aqui, ó, que você pode levar direto ao forno, tá vendo, gente, ó, essa é da dona Benta, eu comprei uma vez, gostei bastante, aí eu tenho aqui uma aberta ainda, ó, eu vou começar usando essa, ó, aqui tá falando que no micro-ondas ela leva cinco minutos, no forno é doze minutos, né, como as coisas já estão todas prontas, é só montar mesmo, sabe, e eu vou montar com vocês aqui agora, esse meu refratário, ele é pequenininho, porém ele é alto, ó, aí eu vou ver, o tanto que for dando, eu vou montando aqui pra ficar bem bonitinho, tá bom? Então, bora lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Olha, pessoal, fiz a... montei a lasanha, na verdade, né? Ela não ficou muito em cima, tem em cima, ó, mas dá pra ver as camadinhas aqui, porque como esse refratário, ele é muito fundo, gente, aí tem que ser muita massa, e massa ainda tem, né? Eu não tinha muito presunto, né? Eu tinha pouco presunto aqui em casa, mas a mussarela, aquela pequenininha que tinha no potinho ali, não deu certo, eu tive que fatiar essa daqui, ó, pra pôr, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Agora eu vou levar pro forno, coisa de doze minutinhos, né? Só pra derreter esse queijinho aqui. Enquanto isso, o pudim tá terminando de cozinhar ali, eu já vou tirar ele e deixar ele dar uma descansadinha pra depois levar pra geladeira. E eu volto pra fazer a farofa com vocês, tá bom? Pessoal, voltei aqui, agora eu vou fazer com vocês a farofa, tá? Ó, esse barulhinho que vocês estiverem vendo aí, o pudim ainda tá aqui cozinhando, porque eu coloquei ele, gente, na boca de trás, né? Porque aqui na frente eu gosto de usar coisas rápidas, sabe? Apesar de gostar de usar sempre as duas bocas da frente. Depois que eu terminar a farofa, talvez eu coloque ele aqui. A lasanha já foi pro forno e agora eu vou começar aqui, vou fritar o bacon, tá? Em seguida eu coloco a... a cebola, tá bom, pessoal? Ó, pessoal, quando estiver nesse ponto aqui, ó, que já tá bem fritinho assim, eu não descarto essa gordurinha do bacon, viu, pessoal? Eu vou colocar agora a cebola, tá? Deixa a cebola dar uma murchadinha rapidinho e a gente já vem com o milho, tá? Nesse ponto aqui você já pode dar uma abaixadinha no forno, meu forno tava no médio, vou deixar no médio assim, não deixa muito alto não, viu, gente? Olha, gente, a cebolinha já murchou, agora a gente vem com o milho. Vamos dar uma passadinha rápida aqui nesse milho, viu, gente? Ai, essa farofa fica muito gostosa. Eu tô usando aqui milho de lata mesmo, viu, gente? Vocês viram abrindo, né? Milhinho de lata mesmo. Deixar passar um pouquinho, bem pouquinho de nada mesmo, ó, a cor já tá linda, né? Enquanto ela vai passando aqui, eu já vou picar a cebolinha ali, que eu vou pôr aqui também, mas a gente coloca a cebolinha só pra dar a finalizada, tá? Por enquanto não coloquei sal, não coloquei nada, né? Coloquei só a cebola, fritei o bacon, coloquei a cebola, coloquei o milho. Agorinha a gente coloca a cenoura, depois a gente vai pincar com a farinha de milho, finaliza com a cebolinha, só que antes da farinha de milho a gente dá uma temperada, tá? Deixa eu só dar uma passadinha rapidinho e a gente já vem com a cenoura e os temperos. Ó, pessoal, temperei aqui com sal, pimenta do reino e tempero baiano. Eu não tô usando chimichurri, gente, porque eu tô sem. Agora vamos colocar a cenoura, tá? A cenoura não vai cozinhar não, viu, gente? A cenoura é só pra... Só dar um sustinho nela só. Ah, como fica gostosa, viu, gente? Essa farofa. Eu vou vim com a cebolinha congelada que eu tenho ali na geladeira, mas aí eu vou depois, na finalização, coloco uma fresca que eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, antes de eu colocar a farinha de milho, eu gosto de colocar aqui uma colherzinha de manteiga, sabe? Mas por quê? Porque assim, gente, na minha opinião, né? Aí cada um faz o seu jeitinho. Eu tenho pra mim que a manteiga, gente, dá uma cremosidade na farofa, sabe? Não fica aquela farofa seca, sem sabor, sem gosto. Então, no meu, na minha opinião, né, no meu pensar, assim, as farofas que eu faço, porque aqui só tinha o olhinho do bacon, né? E o alimento acaba sugando. Aí eu coloco um pouquinho, uma meia colherzinha de sopa só, e eu creio que ela dá uma cremosidade. Agora eu venho com... Aqui é a olho, viu, gente? Ó. Você vai colocando aos poucos. Como a minha panela é grande, eu coloquei esse tanto aí, agora eu vou mexer aqui, ó. Porque se a gente não coloca a manteiga, gente, o que que vai acontecer? A farinha vai entrar em contato com os alimentos que estão aqui e não vai ter uma cremosidade. Ela vai ficar seca por cima, sabe? Aí agora eu vou jogando assim, eu vou mexendo, na verdade, ó. Aqui é a olho mesmo, viu, gente? Ó. A única coisa que vai faltar aqui nessa farofa, gente, é a azeitona. No vídeo das compras eu falei pra vocês, né, que eu procurei a azeitona lá no mercado, só que tinha fatiada em conservas e eu não gosto assim. Eu gosto dela inteira e não tinha inteira, sabe? Agora, ó, eu acho que eu vou colocar só mais um pouquinho aqui. Fica divina essa farofa, gente. Divina mesmo, sabe, ó. E a manteiga deixa a farofa bem cremosa, assim. Aí a gente vai passando a farinha na panela pra ela dar uma fritada, pra não ficar aquele gosto de farinha crua também, né? Não é só colocar a farinha, mexer e desligar, não, porque ela fica com gosto de farinha crua. Aí a gente vai dando umas mexidinhas, assim, bem de leve na panela, pra ela ir fritando e não queimar, né, gente? Ela vai fritar aqui, ó. Pra finalizar ela agora, eu venho com a cebolinha, né? Eu já coloquei aquela cebolinha que tava congelada, porém agora eu venho com essa cebolinha fresca aqui, que eu acabei de pegar ali no quintal da minha mãe. Eu plantei, gente, uma cebolinha num vasinho aqui, também aqui na minha janela. Aí depois eu vou mostrar pra vocês. E tá prontinho, gente, ó. A nossa farofa. A nossa farofa. A nossa farofa. Pessoal, olha ali, acabei de fazer nesse momento. Tirei a lasanha do forno, né? E olha a minha pia, gente. Graças a Deus, eu vou fazendo, eu vou lavando, vou fazendo, eu vou lavando, ó. Tô com a mesa arrumada. Olha o regador ali que eu reguei meu pezinho de tomate, ficou ali. Falta fazer só o suco de manga, que eu vou fazer um suco de manga pra gente hoje. Aí, gente, só tem aqui, ó, a colherzinha que eu tava mexendo na farofa. Tô até ofegante. Terminei tudo aqui. Eu vou lavando, gente, vou usando, lavando e guardando já, sabe? Aí aqui tem água que eu fervi, né, pra colocar lá no pudim. Aí, ó, a nossa farofa aqui, ó. Ficou muito linda, gente, muito linda e saborosa. A nossa lasanha de presunto e mussarela. E eu tô deixando ele dar uma esfriadinha, meus amores, ó. Pra poder colocar ele na geladeira, né? Foi uma hora certinho, viu, gente? De uma hora e pouquinho. De fogão aqui, ó. Deixa eu ver se sobrou água aqui embaixo, porque aqui geralmente esquenta, viu, gente? Não vou conseguir tirar, não, porque cria ar, né, ali dentro. Então, eu tenho que colocar uma mão na alça e pegar aqui. Aí, com a mão só eu não consigo, gente. Mas olha como ele ficou bonito. Por dentro deve estar lindo, lindo, lindo. E a calda, ó, deu uma subidinha. Tô deixando ele dar uma esfriadinha. Já vou tirar da panela, né? Porque se ficar aí, fica com... fica quente. Vou levar pra geladeira pra mais tarde nós comermos. Agora, eu vou só tirar o tomatinho da água, fazer o nosso suco de manga e já vamos almoçar. E aí, com a mão. Oi gente! Apareci aqui depois de preparar o nosso almoço. Fala oi, filho! Oi, meninas, o suco tava muito bom! Tava bom, filho? Sim, muito bom mesmo! Gente, já almoçamos, né? Eu ainda estou sentada aqui na mesa. Acho que eu comi demais. Tava tão gostosinho, gente. Gostosinho assim, gostosão. Tava muito bom mesmo, sabe? Eu gosto muito desse negócio de comidinha simples. O pudim está na geladeira, né? Coloquei lá. Antes de nós começarmos a almoçar, eu já coloquei ele lá. Agora eu vou fazer o quê, gente? Ai, gente, a nossa vida é assim, né? Eu não descansei nada, sabe? Não mostrei o café da manhã hoje pra vocês, porque todo vídeo começa mostrando o café da manhã. Eu mostrei o café da manhã hoje lá no Instagram, porque o café da manhã, gente, eu acho uma coisa tão fantástica, que é aquele negócio de gratidão mesmo, sabe? Por você ter conseguido estar vivo naquela manhã. Eu gosto tanto de mostrar o meu café da manhã, ainda bem que ninguém nunca reclamou, né? Porque eu acho que a vida da gente é assim, né? E eu me sinto muito grata, muito grata, muito grata a Deus por esse ano, por tudo que eu passei. E por estar aqui nessa casa hoje, eu tenho só gratidão. E eu gosto muito de mostrar, assim, toda manhã mostrar o café é sinal de que você conseguiu vencer aquela noite, estar vivo no outro dia pra conquistar e reconquistar novamente tudo que você deseja, tudo que você sonha. O café da manhã, pra mim, gente, é um sinal de gratidão. Como tudo que a gente faz na vida, todas as refeições que nós fazemos, todo dia tem que ter gratidão, né? Mas o café da manhã, pra mim, ele é uma coisa, assim, não tem nem explicação, sabe? Só que aí hoje eu não mostrei ele aqui, porque todo vídeo eu começo com o café da manhã. Eu falei, eu vou mostrar mais o almoço e vou mostrar a sobremesa, porque raramente eu mostro a sobremesa aqui nos vídeos de vlog, né? Gente, tava muito gostoso. O suquinho de manga eu acho que deu uma pesada, porque manga é pesado, né? Mas eu não queria tomar suco de uva, não. E não tem outra fruta aqui em casa que eu vou comprar só quarta-feira. Aí eu quis fazer a manga, eu tinha manga, e como a gente prioriza sempre um suquinho natural, fora o de uva, que eu compro aqueles na garrafinha, o restante a gente só toma suco natural, porque graças a Deus refrigerante nós não consumimos aqui em casa. Não tenho nada contra refrigerante. Se eu vou em algum lugar que não tenha o que... Que não tenha açúcar e tenha refrigerante, eu tomo, gente. Mas aqui em casa, nossa prioridade é natural, né? E foi isso, gente. Agora eu vou fazer o quê? Vou limpar, né? Lavar a loucinha do almoço, o Igor gostou tanto, gente. Lasanha, o Igor adora, né? Ele comeu dois pratos de lasanha. Ele queria comer só um, mas eu falei, não, come mais um pouquinho. Acabei convencendo ele, ele comeu. Comeu o tomatinho também. A farofa ele não quis muito, mas disse que vai comer a sobremesa. Então eu vou esperar mais um pouquinho, vou dar uma limpadinha aqui nos dois pratinhos. Já vou tirar a lasanha do refratário, a farofa. Eu já gosto de guardar tudo em potinhos, né? E guardar na geladeira, já lavar e guardar as coisas, sabe? Uma pessoa me perguntou, né? Como é que eu consigo manter sempre a organização das coisas? Eu faço assim, gente. Que nem eu mostrei pra vocês agora, né? Eu vou fazendo as coisas, já vou lavando, secando e guardando. Terminou de almoçar, eu já passo todo o alimento pra potinhos que vá na geladeira e que possam ir ao micro-ondas também. Guardo todos em potes, nunca coloco panela dentro da geladeira. Que eu acho que é muito ruim, né? E eu não gosto também, acho esteticamente muito feio. Panelas na geladeira, nada quem coloca, mas eu não coloco. Eu tenho bastante potinhos aqui em casa já pra isso. Eu coloco as coisas dentro do potinho, coloco na geladeira e já lavo. As panelas, o refratário, no caso o prato, lavo, seco. Já guardo tudo, gente. É cansativo um pouco? Mas se você começar a fazer, você vai criar um hábito. E depois que você cria um hábito, gente, na organização da casa, isso é maravilhoso. A mesma coisa eu faço no meu banheiro. Todos os dias depois do banho, geralmente eu passo um pano em todas as coisas. Passo um pano na privada, passo um pano na pia, passo um pano no chão, pulso a água. Então, meu banheiro está sempre limpo por conta disso, sabe? Sempre depois que a gente usa o banheiro, eu tenho um bom ar, eu passo um bom ar no banheiro. Mesmo que seja só xixi. O Igor, toda vez que ele usa o banheiro, eu já estou orientando ele a pegar um paninho já, sabe? Eu tenho aqueles paninhos umedecidos de usar. De limpeza, sabe? De desinfetante. Eu falo pra ele, mira na água. Porque quem tem menino sabe, né, gente? E o Igor, ele é uma benção. Mas aí, depois que ele usa o banheiro, eu falo pra ele. Limpa a privada, né? Ele está começando a pegar o hábito de limpar a privada. Porque, gente, eu falei pra ele um dia, eu vou começar a colocar você sentado. Pra fazer xixi sentado. Ele deu risada. Mas é, gente, a gente tem que criar hábitos. Depois que nós criamos hábitos, fica uma coisa super natural. Você vai fazendo aquilo ali, aquilo ali não te incomoda. E você vai ter a sua casinha sempre organizada, né? Ontem, na sexta-feira, foi bem corrido pra mim, porque eu trabalhei durante a manhã. Aí, cheguei em casa tarde, fiz almoço. À noite, voltamos pro colégio, que era a formatura do Igor. E eu vim da escola na quinta-feira à noite, com um monte de materiais dele. Que eu ainda não parei pra olhar. Não revisei nada. As atividades que eu trouxe lá da escola desse ano, né? Aí, eu tenho que ver o que vai dar pra reaproveitar pro ano que vem. Porque o ano que vem tem que comprar tudo novo pra ele, praticamente. Aí, ficou um pouquinho bagunçado. O quarto tá um pouquinho meio tumultuado, assim, de coisas, né? Mas a vida é assim, né, gente? A gente vai fazendo conforme for dando. A gente não precisa dar conta de tudo, todos os dias. E isso também faz parte. Então, é isso, meus amores. Agora, eu vou dar uma limpadinha aqui nessa lucinha do almoço. Eu nem vou mostrar. Porque depois que eu limpar a lucinha do almoço, eu vou dar uma descansada. Separar nossa roupinha pra ir pro culto de Natal. E depois eu venho mostrar o pudim pra vocês, tá bom? Pessoal, bem mais... É um pouquinho mais tarde, né? Bem mais tarde, não. E eu desenformei o meu pudim, gente. Nessa forma, por quê? Eu não tenho nenhum refratário. Nada que eu possa colocar. Eu tinha uma forma de bolo. Porém, ela tava muito antiga. Uma verde, que eu acho que vocês vão até lembrar. Quem tá aqui comigo desde o comecinho vai lembrar que eu tinha uma... Uma boleirinha, né? Simplesinha de colocar bolo. E o que aconteceu, gente? Ela tava muito antiga, muito arranhada, muito riscada. Eu descartei ela. Eu ia desenformar ele num prato. E fiz a besteira de desenformar ele aqui, gente, ó. Aí ele deu uma relaxada, porque a forma é maior, né? E eu quis colocar ele aqui, porque depois lá no... Quando eu colocar ele na geladeira, eu posso colocar um filme aqui em cima, né? E eu fui tentar arrumar, gente. Dei uma rachadinha aqui. Mas... Olha como ele ficou bonito, gente. Eu ainda não cortei, sabe? Sei nem por que que essa cor tá mudando. É o vento aqui dentro de casa. Aí, ó, ficou uma caldinha ali no meio. E aqui nas laterais também ficou uma caldinha. Só que o meu pensado era o quê? Eu que não coloquei ele direito na forma, né? Se tivesse colocado ele bem centralizadinho, o pudim cairia bem no meinho. Aí ficaria bonitinho. Aí caiu mais pra lá do que pra cá. Mas, gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Eu deixei ele na geladeira, né? Aí limpei a cozinha e tal. Aí, pra poder desenformar ele, gente, dei uma aquecidinha na forma, na boca do fogão. Né? Aí, com a ajuda do... Ele esquentou. Passei só a faquinha por cima da borda. E ele já caiu, tá? Aí agora eu vou cortar e vou mostrar pra vocês como que ficou por dentro, né? Vamos ver, gente? Pessoal, olha como ficou o pudim por dentro, ó. Ele não ficou com muitos furinhos. Uma boa parte dele tá lisinha, ó. E eu gosto do pudim assim. Ai, gente, tá tão lindo, gente. Olha que gracinha. Olha só que lindeza, gente. Agora vamos comer, né? Não tem segredo esse pudim, né, gente? É só você colocar, fazer a medidinha que tá escrito lá na caixa e fica delicioso. A minha mãe, gente, ela faz esse pudim, mas ela acrescenta, sabe o quê? Leite em pó. Ele fica bem mais cremoso, sabe? Ela diminui um pouco o açúcar na calda e coloca leite em pó. Gente, mas fica uma delícia. Mas eu gostei, ó. Ele já ficou... Já teve pudim que eu fiz que ele ficou bem mais lisinho, né? Esse foi o primeiro que eu fiz, o primeiro pudim de leite que eu fiz na panela, né? Porque na panela eu também já fiz o pudim de milho. Tem um vídeo aqui. Foi até no dia das mães que eu fiz o pudim de milho, né, gente? Ele tá com uma cor bem bonita. É que agora não tá mostrando a cor dele, assim, um amarelinho bem lindo, sabe? Tá mostrando meio escurinho. Ó. Eu gostei, gente. Agora eu vou comer. Pessoal, voltei aqui pra terminar o vídeo com vocês, né? Já são seis e vinte. O culto vai começar às dezenove horas. Eu vim mostrar pra vocês o meu look de ir no culto hoje, gente, ó. Eu tenho uma novidade aqui nos meus pés. Ó, gente. Desde o meu acidente, eu nunca mais tinha usado sandálias plataformas. Eu comprei essa daqui, gente, ó. Eu tava com muito medo de usar, achando que não fosse dar certo. Aí eu usei ela na formatura do Igor e eu consegui andar. Porque depois que eu quebrei meu tornozelo, gente, eu não conseguia mais usar nenhum tipo de salto. Aí, ó, eu usei ela na formatura do Igor e eu vou usar hoje pra ir no culto de Natal. Aí, ó, essa blusinha aqui tem uma história muito linda. Eu usei ela quando eu cantava no grupo de jovem, há mais de sete anos atrás. E eu provei ela e ela tá servindo, gente. É sinal que eu não mudei muita coisa, não. Meu corpo tá quase o mesmo, então, né? Ela tá folgada até aqui, ó. Apesar que quando eu usava ela, quando eu pesava cinquenta quilos, né? Ela era bem larga, sabe? Eu apertava bem isso daqui, isso aqui eu prendia por aqui, assim, ó, ó. Prendia mais, mas agora eu não quero que marque o corpo, né? Aí tá assim, ó. Olha o Igor, gente. Vira, filho, pra mãe mostrar você. Vira, mãe, mostrar você. Ele tá com a blusinha. Vou ver o que meu pai comprou. O pai dele comprou essa blusinha pra ele, do Lucas Neto. Isso aqui gruda, gente. Esperando que você não dá assim, tipo. Ah, é? Gruda, filho? É, coloca a mãozinha ali e tem tipo como se fosse... É uma colinha, né? Como se fosse um slime. Que pena que você não consegue sentir. É, né? Não dá pra as pessoas sentirem, né, filho? Ele tá de moletom e de tênis. Tênis da Nike. Isso. Aí eu tô falando pra ele colocar uma blusinha de frio, porque... Vem cá, filho. Porque ele tá querendo atacar a asma, né? Olha lá no espelho. E a fraldinha no lago é a fraldinha, né, gente? Ainda mais porque ele espirra muito, né? Ele espirra bastante. Aí ele fica limpando, né? Quando sai alguma coisinha do nariz, ele segura com a fraldinha. E é isso, meus amores, ó. Esse é o meu look do culto de Natal. A gente já vai sair pra igreja já. Aí quando eu vou dirigir, gente, eu troco pelo chinelinho por enquanto, né? Ainda não tô tendo segurança de dirigir com a sandália, né? Antes de sofrer o acidente, eu dirigia de sandália também, viu? Não via problema não. Mas agora eu tô meio insegura ainda. Eu tô usando a sandália. Gente, olha, eu amo sandálias assim. E não usava porque eu tinha medo. Aí eu falei, ai, eu vou comprar pra ir na formatura do Igor. Eu só passei uma basezinha no rosto, só. Passei o lápis na sobrancelha. Passei alguma coisinha, um delineador aqui nos meus cílios. É... É cílios, né? É. Só isso mesmo, gente, ó. E a gente já vai indo, tá? Quero agradecer demais a todos vocês que ficaram aqui até agora, que assistiram o meu vídeo. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau! 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 Tchau!